Você vai entrar na dança Repetir cada sorriso Que a vida não te deixou dar E mostrar que não se cansa Que faça o que for preciso Pra nossa dança não parar A dança do sentimento O seu coração balança Batendo a todo momento No ritmo dessa dança E então o pensamento Pela paisagem se lança Pra combater a solidão E durante o combate Todos os tambores batem Junto com o seu coração Dança do dia a dia Você vai sobrevivendo A dor e a alegria Vai ganhando e perdendo Mas o seu desejo é o guia Que ajuda a ir vencendo Todas as dores de uma vez Renovam-se a energia E o medo vai se perdendo Quente a dança da lucidez Que ela está com as dores de uma vez A vergonha Que ela está com as dores de uma vez Que ela está com as dores de uma vez Dança na liberdade Você dançará primeiro Redobrando a intensidade Do seu sonho verdadeiro Que é ver toda cidade Dançando o tempo inteiro Sem nenhum medo nem pudor A dança mais esperada Ao longo dessa estrada Que é a dança do amor A dança mais esperada Ao longo dessa estrada Que é a dança do amor A dança mais esperada Ao longo dessa estrada Que é a dança do amor Que é a dança do amor Que é a dança do amor Que é a dança do amor